Alô amigos, estou aqui para mais esse vídeo, peço a todos a força para o canal, deem um like, compartilhem e se inscrevam no canal para ajudar o crescimento do canal. Vou falar aqui do Crypto Dash. Aqui para você enviar e-mail de notificações para eles. Você vai participar aqui de dois Telegram deles e vai verificar aqui. Aí eles vão dar um captiazinho para você, você vai colocar ele embaixo, como está aqui. Aí aqui, você vai seguir nessas redes sociais aqui, Telegram, 2, Twitter e Facebook. É obrigatório. No link na referência, você ganha mil, para cada referência. E aqui você envia seus detalhes, que é Twitter, Facebook e link. Carteira, minha atualidade. Lembrando que ele aqui, vai te dar seu link de referência. E aqui embaixo, você vai clicar no seu link de referência e no saldo. E aqui você vai ver, você vai ver por isso aqui. Que é o quanto que você já vai receber, que ganhou pela tarefa. E seu link de referência. Para você mandar para os amigos. E ganhar mais mil em cada amigo. Ok, pessoal. Agradeço a todos. Fui. Agradeço a todos.